Boa noite meu amigo internauta, você que está navegando na internet Estamos diretamente aqui do ginásio Padre Cival Laurentino Com a 12º Jogos do Município de Florânia E diretamente para o programa Show de Bola Estamos aqui nesta noite também com a cobertura da infosite.com .com.br É isso aí, o nosso amigo Vantui e o nosso amigo também Wendel Estamos aqui com o nosso comentarista de programa, do programa Show de Bola Que vai o sábado a partir do meu dia, nosso amigo José Leão E eu quero desde já fazer aqui uma pergunta ao José Leão Como foi a partida, ele que acabou de jogar E pelo que eu vi, levaram uma enfiada, uma goleada E eu gosto de ele saber, José Leão, como foi a partida E ele falasse uns detalhes, falasse como é que ele se comportou também em quadra E o que foi que aconteceu para a equipe perder assim de goleada Caro amigo Osair, todos da infosite É o amigo Caveirinha também aqui presente É o seguinte, a nossa equipe era uma equipe simples, humilde Nós entramos para participar dos jogos do município E com o intuito de passar para a segunda fase, pelo menos Mas infelizmente não deu, a nossa equipe não se encontrou bem hoje Foi um dos piores jogos, foram três jogos Hoje foi o último, nós tínhamos condições de passar Ou vencer e passar, ou então, caso perdesse, lógico, a gente dava oportunidade para outra equipe E a outra equipe foi feliz, acertaram, é uma boa equipe realmente Tem condições até de ir até a reta final da competição E eles estão de parabéns, conseguiram a vitória Mas acima de tudo foi o conjunto, o coletivo da gente, a simplicidade, humildade, como eu falei Que você veja que a equipe, mesmo perdendo, sofrendo uma goleada Até num certo ponto, muito elástica Mas mesmo assim a gente não perdemos o caráter, o respeito E para com os nossos parceiros, os nossos companheiros da outra equipe Nós não apelamos, ninguém foi expulso, ninguém bateu Soubemos perder, é assim que se faz O importante, o mais bonito dos Jogos do Município é essa integração É a união, é a paz, é a amizade Perdemos, mas sabemos perder Saímos de cabeça erguida, com o dever cumprido de terminar a competição A nossa participação nos Jogos do Município de Florânia É isso aí, o nosso amigo aqui é José Leão, comentarista do programa Show de Bola E agora eu vou pegar aqui uma palavrinha para o nosso amigo aqui Também comentarista, gente Então ele faz parte do time Show de Bola, viu Da Ibiapina FM E também da Infosite.com É o nosso amigo aqui, Flávio Brito Eu quero perguntar aqui ao Flávio O seguinte, o que é que ele achou dessa rodada de hoje à noite Aqui no ginásio Das 12º Jogos do Município da cidade de Florânia Ele como coordenador de esporte O análise que ele faz Desses jogos também, dessa rodada, dessa partida de hoje à noite É José, eu quero agradecer E dizer que realmente o dia de hoje, o terceiro dia do Jogos do Município foi realmente de muita festa Eu já saio daqui equipes campeãs, como a equipe do Domingos do Sul na Queimada Foi uma grande festa hoje à tarde E à noite, realmente grandes jogos Já a equipe se destacando aí A gente já tem aí visto Algumas equipes que realmente vão brigar pelo título E como o meu amigo Zé Leão falou Outros que vêm para participar Como as barrocas Que sempre estão participando Dos eventos aqui no ginásio de esporte Então eu quero agradecer a toda a comunidade rural Que veio participar O pessoal da Serra do Cajueiro Assentamento, barrocas, fechado Que também fazem parte dessa grande festa do esporte de Florânia Que são os Jogos do Município de Florânia É isso aí Então eu quero agradecer desde já O nosso amigo Flávio Brito O comentarista para um show de bola E a todos vocês ouvintes Vocês internautas Você que gosta do programa show de bola Quero agradecer e também fazer o convite a você A partir do meio dia Todo sábado Meio dia em ponto Você liga na Ebiapina FM E também vocês podem ligar na infosite.com.br Rádio infosite.com.br Você vai ouvir o programa show de bola E toda a cobertura dos Jogos do Município Da cidade de Florânia Que tem o apoio da Prefeitura Municipal De Florânia Prefeito Simval Salomão